Fala moteleiros, tudo bem com vocês? Hoje vamos conversar sobre automação de motel. Vamos buscar na automação como melhorar e resolver os meus custos, reduzir despesas. Então como a automação ajudou a economizar dinheiro nesse momento de crise? Vamos conversar com o Eduardo, ele é diretor da rede de motéis NUV. É um cara excepcional, inovador no segmento de motel, o cara tem uma visão para frente. E vamos saber dele, o que ele tem para falar sobre a automação do motel dele. Como esse tipo de recurso ajudou a melhorar os resultados do motel dele. Beleza? Vou chamar aqui o Eduardo para vocês conhecerem essa figuraça aí do segmento moteleiro, que é uma grande referência de motel aqui no sul do Brasil. Beleza? Temos vários moteleiros entrando, o Ricardo do Flirt Motel também. Temos outros parceiros junto conosco. Vamos chamar o Edu aí para bater um papo com a gente. Aguardar o Edu aceitar a nossa solicitação. E aí, Roberto? Beleza, Eduardo, tudo bem? Como é que você está? Tranquilo? Tudo certo? Tudo bem. Maravilha. Primeiramente, Edu, quero te agradecer pelo seu tempo. Você está muito corrido aí, se desdobrando aí nos três motéis, que você faz a gestão aí fisicamente, duramente, em cada motel, tendo uma visão muito empreendedora. Então, novamente, te agradeço pela oportunidade e pelo seu tempo. Então, Edu, gostaria que você se apresentasse com os moteleiros. Algumas pessoas te conhecem, outras não. Então, conta um pouquinho a tua história, como você entrou no segmento da motelaria, como você virou aí uma referência da motelaria para o sul do Brasil. Sim. Então, eu comecei em 2005 com o Farras Motel. Na verdade, era um motel totalmente diferente do Love. Era um motel econômico, onde a gente realmente... A gestão dele era totalmente baseada nos custos. Então, a gente... Eu costumo dizer que era o Ibis dos motéis. Era esse o objetivo. Então, a gente tinha... Para conseguir, claro, chegar nos preços que a gente praticava, fazer várias ações. Então, não tinha frigobar no quarto, não tinha serviço de cozinha, não tinha uma série de coisas para poder realmente ter preço de motel econômico. Não o que acontece hoje muito no mercado, que tem motel, teoricamente, prêmio, fazendo preço de motel econômico. Mas aí a gente começou, ficou... A gente abriu as três unidades, e a gente foi assim até em 2013, 14, quando realmente começou a mudar um pouco o perfil do consumidor de motel, começou a mudar o perfil de consumo de várias coisas no mercado como um todo. E aí a gente percebeu que realmente nós tínhamos que mudar e que o segmento de futuro da motelaria realmente era um motel mais prêmio. Não necessariamente que tenha que ser só motéis prêmio, mas a questão do serviço, da experiência, de oferecer algo mais. Então, de realmente ver o motel não só como uma necessidade, mas sim como um desejo. E aí a gente começou a fazer todas as reformas, a troca de nome, de marca, de conceito, isso desde 2013 até... A gente acabou dos três a uns dois, três anos atrás ali. Bacana. E aí batamos na luta, né? E qual foi o estralo que te deu? Opa, não, eu preciso mudar o segmento. E como você buscou conhecimento, gente, que você vinha de uma linha mais barata, de um motel mais econômico, né? Chegar nessa visão de um motel que veio de uma experiência? Na verdade, foi... Não foi nada que eu descobri por acaso, assim, né? Foi realmente olhar para os números, olhar para os resultados e começar a ver uma queda no número de locações, um mercado começando a fazer uma briga de preço. Então, no momento que o meu preço já não era mais tão competitivo, eu já perdia o grande lance do meu motel, que era um motel econômico, né? Então, e aí a gente realmente percebeu na pele, assim, que, opa, está começando a mudar as coisas. E foi nos três motéis juntos. Então, assim, não é um mercado que estava melhor, o mercado estava pior. A questão de crise ou não crise econômica sempre tem, né? Mas eu acho que isso a gente está cada vez mais acostumado a lidar com ela e saber quando é crise econômica, quando não é. Então, assim, o que eu identifiquei mesmo era realmente uma mudança do perfil de consumidor, né? Então, e isso nos fez agir, né? Agir rápido. E a gente pensou, vamos pecar por tentar alguma coisa nova, por mudar, do que ficar parado esperando, né? E realmente foi o que salvou. Eu acho que se a gente estivesse hoje ainda com o Farras no perfil que era, com certeza a gente ia estar com um resultado bastante complicado. Não sei nem se estaria ainda no segmento, porque eu gosto muito de levar a coisa muito profissional, assim. Então, eu vejo que tem, infelizmente, muitos motéis que não são profissionais, que levam como se fosse aquele bar que vende a pinga na esquina ali. E aí, desse jeito, com certeza eu não ia querer trabalhar. Então, eu acho que foi uma mudança que veio na hora certa, mas não veio... Veio por sentir mesmo que começou os números não ficarem mais tão bons e tinha que fazer alguma coisa. Bacana. Então, você foi buscar conhecimento. E aonde que você foi buscar conhecimento para entender, opa, eu preciso transformar o meu motel? E quais foram os primeiros passos que você começou a tomar de iniciativa? Cara, eu acho que hoje, mais do que nunca, informação não falta, né? É só a gente ver e querer procurar ela, né? A gente vê pelo que você está fazendo aí nas lives. E hoje, a geração de conteúdo, de informações, é uma das coisas mais importantes. O segmento de motel está ficando muito bom por ter pessoas que estão fazendo esse trabalho, como você, o Vinícius, né? O Roveda, que começou isso. Porque isso nos ajuda, né? Ajuda muito o moteleiro a entender melhor como é que está, como é que está a situação. O país é muito grande, então, a gente tem muitas iniciativas, muitas ações do outro lado do país que podem ser usadas em qualquer lugar. Uma das primeiras coisas que eu fiz, realmente foi, primeiro, dar uma boa estudada no segmento, né? Nos outros motéis. Eu antes, eu não olhava muito para o lado. É aquela coisa, né? Enquanto está bom, enquanto está dando o resultado que a gente quer, a gente meio que se acomoda, né? Verdade. E era isso que eu tinha, assim. Eu realmente não procurava tentar melhorar, fazer, inovar, porque não tinha necessidade. Era o resultado que acontecia, era o que eu desejava. E aí, quando começou isso, eu comecei a ir atrás, pesquisar. Uma das primeiras coisas que eu pensei foi que eu tenho que ir para São Paulo, porque é lá que as coisas acontecem primeiro, onde está o maior centro, as coisas acontecem primeiro. E aí, através do meu amigão, do Rodolfo, né? Que nem conhecia ele, hoje é um grande amigo meu, que me abriu muitas portas, me levou a conhecer muitos motéis. E aí, eu comecei a pesquisar, ver o que o pessoal fazia, o que não fazia, como é que era, como é que não era. E aí, foi indo, né? E depois, testando, né? É muito teste, né? Cara, eu acho que uma das melhores coisas é ter a ideia, pensar, debater ela, discutir com mais gente, para ver se a ideia é boa, é louca ou não é. E aí, depois, começar a botar em prática, aos poucos, né? Fazendo testes, né? Porque na motelaria, qualquer mudança, qualquer inovação, ela é muito cara, porque normalmente tu mexe em estrutura, né? Em obra, em reforma, e número de quartos muito grande. Então, eu acho que vale sempre o teste, ver como é que vai a aceitação, para depois começar a implantar isso em escala maior. Eu sempre digo que o empresário, ele está num quarto escuro, com alvo no final, e um monte de pedra do lado dele. Pega uma pedra, atira. Acertou na plaquinha, ele, opa, tem que mirar mais para o centro. Então, é tudo teste, é tudo momento que você vai estudando no mercado, analisando, mudando uma suíte aqui, vendo como o público vai se familiarizando com esse novo diferencial. Mas a vantagem da motelaria, bem, Eduardo, como você sabe, eu também já fui moteleiro, e isso está na veia, né? Não larga da gente, né? A gente sabe que na motelaria é muito fácil você saber se deu certo ou não. Esse teste que você faz é por um curto prazo, não precisa você fazer um teste de seis meses, por exemplo, né? Se coloca ali 30, 40 dias, você já tem o teu termômetro de nivelamento, né? Eu acredito que você compartilha da mesma ideia disso, né? Ah, com certeza, né, Roberto? Até porque a gente... O motel tem a parte boa, que ele tem um fluxo meio contínuo, assim, dificilmente tu tem oscilações grandes, né? Então, tu consegue rápido sentir se o teu público da segunda aprovou aquilo, se o da terça, se o da quarta, ou do final de semana, que talvez é um público um pouco diferente. E, assim, tentar acolher essas informações, né? Eu acho que o grande segredo também de quando tu implanta alguma inovação, tu faz algum teste, é comunicar isso pra tua equipe, deixar eles a parte que tu tá fazendo um teste, e que o máximo de informações que tiver de retorno vão ser importantes pra ver se aquilo lá é algo que vai dar certo ou que não vai dar. Então, assim, todo mundo sabendo do que tá acontecendo e depois escolhendo informações de todas as pessoas, né? Então, tem muita coisa que a gente coloca, por exemplo, dentro de uma suíte e quem tem o maior contato com aquilo são as camareiras. Então, a gente tem que conversar com elas, ver o que elas acharam, se o cliente consumiu, não consumiu, tá usando, tá encostando naquilo, não tá. Eu acho que esse é o segredo, né? Assim, tu fazer, mas depois tu buscar o máximo de informações, né? E fazer estatísticas, né? Fazer sempre estatísticas, né? De cada, sei lá, 100, 5 aprovaram, 5 utilizaram, 10, e aí tu começa a fazer conta, ver se aquilo vai valer a pena ou não. Bacana, é isso mesmo, Monteleiro, você tem que fazer teste. Então, se você tiver alguma pergunta pro Edu, tem o ponto de interrogação aqui embaixo, faça sua pergunta, nós teremos o maior prazer de estar respondendo. E se vocês estão gostando do nosso bate-papo, vai clicando no coraçãozinho aí, vai compartilhando com todo mundo pra chegar ao maior número de moteleiros possível. Então, Edu, hoje você atua em 3 unidades, você tem 3 motéis, né? Você é um visionário aí do segmento da motelaria, você é usado como muitos exemplos. Eu uso o seu motel como exemplo pra vários cases de sucesso. E hoje, como é que você faz esse teste? Você larga num motel só ou você faz um pouquinho em cada motel pra sentir o segmento? Não, normalmente num motel só e não sempre no mesmo, depende muito do que que é, né? Então, até por uma questão de, muitas vezes, de habilidade das equipes, né? Às vezes eu tenho uma equipe que, num motel, que é mais perceptiva na questão humana, tenho outra que curte mais a parte de inovação, de tecnologia, e assim vai. Então, eu vou testando normalmente num primeiro e aí no que eu acho que se enquadra melhor e aí depois eu faço, igual eu faço o teste nos outros, muitas vezes, né? Dependendo do caso que é, porque a gente tem muita questão de regionalidade, né? Então, por exemplo, uma cerveja que vende bem em Blumenau talvez não vai vender bem em Joinville e um prato da gastronomia que vende em Caxias do Sul, por exemplo, não vende em Santa Catarina. Então, tudo isso tem que avaliar, às vezes não precisa nem fazer teste, né? Tu faz uma pesquisa e tu já, hoje tem muita informação, tu já fica sabendo e aí depois implanta, né? Esse é o jeito que eu faço. Bacana, show de bola. É bem interessante aí, você que atua como rede de moteleiros, né? Você faz essa dinâmica para saber qual área tem melhor atuação. Mas vamos ter uma pergunta aqui para ti. Por que você investiu em automação de motel? O que te levou a buscar uma automação de motel para te ajudar nos controles? Bom, eu acho que, assim, mais do que nunca, a gente vai ficando cada vez mais com as margens mais apertadas e eu acho que a gestão, ela tem que estar cada vez mais afinada, né? E uma automação, um software, um sistema, ele é indispensável para quando tu tem isso, né? Quando tu tem uma rede que tu não está presente tempo integral dentro de uma unidade só, muito mais, né? Não que tendo só uma não seja necessário, né? Então, são vários benefícios que traz, né? Então, a gente tem desde o consumo de energia, fazendo o controle da energia das suítes, da fraude, dos relatórios, e muitas vezes, assim, não é só o corte de despesas, né? Que traz, mas muitas vezes é benefício, a gente usa muito o nosso sistema para estratégias para frente, né? Então, relatório de percentual, de consumo, ticket médio, e isso tudo faz parte do nosso, quando a gente bola nossos planos, qualquer mudança, a gente se debruça em cima de sistema, faz comparativo entre as unidades, e eu acho que esse é o grande segredo, né? E além de oferecer um serviço para o cliente, né? Porque toda automação, todo processo automatizado, quanto menos atrito tiver com o cliente, quanto mais ele se sentir à vontade, melhor fica, né? E isso vai, com certeza, vai agregando valor para o teu negócio. Não, é isso aí. Então, você buscou, então, otimizar e garantir melhor os teus recursos, então, em relação à automação, né? Isso, exatamente. Bacana. E hoje, vamos falar em nível de automação que você tem implantado. Ele, bom, para todos aí que estão nos assistindo, o Eduardo, ele utiliza da nossa solução, e utiliza da nossa automação. Ele utiliza e utiliza muito bem dela, né? Procura buscar todos os recursos. E eu gostaria que ele comentasse para vocês aí, que estão assistindo, e vão assistir essa live depois, que ela vai ficar gravada, que tipo de nível de automação ele tem implantado no motel dele, e quais são os benefícios que ela traz hoje em relação ao controle? Então, a gente tem uma automação muito completa, né? Ela faz todo o controle, né? Todo o atendimento, na verdade, desde a entrada, então, o atendimento do cliente, ele é todo automatizado, a recepcionista não conversa com o cliente, né? Claro que ela está sempre de olho, caso tenha alguma, fazer alguma interferência, mas ela é toda automatizada, ou seja, o cliente escolhe a suíte que ele deseja, os portões já abrem, abre o portão da entrada, abre o portão da suíte, lança energia para dentro do quarto, lança a TV ligada já no nosso canal, então a gente tem o canal Luv, que já a gente tem informações ali, promocionais, de novidades, lança o som na garagem, lança o som no quarto, isso na entrada já, né? Depois a gente tem a questão dos tablets, dos painéis de controle dentro do quarto, o que mais? Me ajuda aí, Roberto, que é tanta coisa. É, bastante coisa, né? A gente sabe muito da automação do Eduardo, a gente acaba desenvolvendo em relação à tecnologia, né? E muito é visual na parte de visual do cliente, então, o autoatendimento é touchscreen, as imagens são personalizadas, então dá uma cara Luv do negócio, então, o autoatendimento é montado com base no que o cliente solicita, hoje, o autoatendimento, ela ajuda muito no quesito de visual, então faz vender uma melhor suíte, né Eduardo? Então, gostaria que você citasse um pouquinho, o que o autoatendimento ajuda aí na relação venda direta, na hora do cliente escolher a suíte? Não, com certeza, né? A gente, tu consegue colocar as imagens, a gente faz alguns testes, é um lugar também que a gente testa, né? Como tu sabe, a gente, por último agora, começou a dividir as suítes com hidro e sem hidro, já na segunda etapa do atendimento, a gente está lançando agora alguns tags de suítes, conforme elas têm avaliações, então já na entrada o cliente já sabe qual suíte tem a melhor avaliação, qual é a suíte preferida dos clientes, alguma coisa específica que ela tem, eu consigo colocar lá também, então eu quero destacar que nessa suíte tem um teto solar, bota um tag de teto solar na imagem, e assim vai, isso tudo ajuda com certeza a aumentar o ticket, porque tu pega muitas vezes um cliente pela empolgação, e ele de repente escolhe a suíte preferida, ou a que tem a melhor avaliação, talvez não era a intenção dele, mas ele chega ali, ele vê que essa aqui é a que o pessoal tem uma melhor avaliação, ou que é a mais aceita, ou é a que é a mais usada dos clientes, e isso vai induzindo e vai ajudando a subir o nosso ticket médio, o que é muito importante. Bacana. Fora isso, tem aquela parte interna que eu gosto muito, tu sabe disso, a parte operacional da automação do sistema, que eu curto muito, então de informar quando tem que fazer uma vistoria de quarto, o status daquele quarto, como é que ele está, se ele está ocupado, se ele está em limpeza, se ele está em manutenção, liberação de quarto, então tudo isso, comanda de copa, de cozinha, tudo isso é automatizado, então nada se faz por interfone, nada se faz pelo telefone, e é uma coisa que eu gosto muito, porque eu acho que a gente, quando investe no motel, a gente tem que começar de dentro para fora, então eu priorizo muito essa parte interna do motel, ela ser muito bem feita, deixar o ambiente muito bacana, e dar a mesma qualidade que a gente tem para o cliente, para os nossos funcionários, então essa é a ideia. Bacana. E qual é a segurança que você tem em relação à tua automação? Ela é segura? Ela é confiável nos dados? Ela te garante todo o controle da operação? Cara, é muito segura, é um sistema muito bom, eu, antes de usar o teu sistema, eu utilizava um outro sistema, muito mais simples, muito menos complexo, com menos informações, e na época a gente migrou, realmente porque eu buscava algo mais, buscava alguma coisa que tivesse mais inovações, que acompanhasse junto o nosso ritmo, de querer fazer melhor sempre, e isso é uma parceria que a gente tem muito boa, que estamos toda hora tentando desenvolver coisa nova, e ela me dá muita segurança, ela dá muito relatório, dá muita informação, é claro que assim, do meu ponto de vista, dependendo do nível de automação que tu tem, de software e de automação, eu acho que tu tem que ter um backup da questão de energia, porque todo o motel, ele vai funcionar em cima de sistema, de comando, de comunicação, e para isso tem que, não pode faltar energia, então sim, um gerador, talvez para segurar a automação, ou um gerador para segurar o motel inteiro, é meio que inevitável, ou pelo menos, seria bacana, para tu não ter uma insatisfação com o cliente, e eu acho que isso que é importante, quando tu pensa em uma automação, automações mais simples, talvez não precisam, claro, mas talvez um no break, alguma coisa assim, já atenda, mas uma automação completa, eu indico sempre ter um gerador, que supra tudo isso. Bacana, essa ideia do gerador, fica aí moteleiro, se você está pensando em investir em uma automação de grande porte, pense no gerador como a parte de backup, assim você vai ter certeza, que não vai ter insatisfação dos seus clientes, isso é muito importante. No Lume, você tem uma, você comentou agora há pouco, que você não, as camareiras e toda a tua equipe, ela não trabalha com o telefone, então, pode explicar um pouco melhor, para os moteleiros, como é que faz esse processo, o que as camareiras utilizam na hora de serem acionadas? As camareiras, elas utilizam um transmissor, então, pequeno, tamanho, sei lá, de um mini celular, um celular daqueles antigos lá, pequenininhos, que elas colocam preso no jaleco delas, que ele é um transmissor, ele recebe informações que vêm da recepção, então, quando que tem que fazer uma vistoria de um cliente, ele comunica pela luz, comunica pela vibração dele, ou quando tem que levar uma copa, alguma coisa da copa, alguma coisa do consumo, alguma coisa da cozinha, tudo isso é feito dessa maneira, então, isso é muito bacana, porque cria uma agilidade, hoje o nosso cliente, quando ele chega no checkout dele, a conta dele já está pronta, sendo que ele, o tempo entre ele sair da suíte, e chegar no checkout, é o tempo que a gente consegue fazer a vistoria, e fechar, e estar com a conta pronta, com o extrato dele pronto ali na tela, então, é muito bacana, o cara não perde tempo, e isso tudo graças à automação, seria possível fazer isso, se tivesse o telefone tocando no corredor, alguém tem que ir até lá atender, ver o que tem que fazer, então, isso é um dos grandes benefícios também. Você comentou comigo na época, não sei se foi você ou foi o Cid, um dos seus gestores, braço direito, de que gere um dos seus motéis, que você tinha uma reclamação do telefone, foi isso que te movimentou a melhorar essa parte de comunicação? É, o telefone, ele tem o problema do barulho, sempre, então, muitas vezes, durante o dia, pelo barulho que tem ao redor, já, da região onde o motel está, não é problema, mas à noite, numa pernoite e tal, eu sempre, sempre foi uma coisa que realmente me incomodou, aquele toque do telefone, bip, etc, então, por isso que a gente realmente buscou, fazer alguma inovação, para eliminar isso, e eu acho que a gente conseguiu muito bem, já está, há um bom tempo, já, rodando esse sistema, e é muito bacana, a gente curtiu, a nossa equipe, então, achou fantástico, né, porque para elas é muito prático, né, elas não têm que sair de dentro de um quarto, e ir para o corredor, atender um telefone, para ver o que elas têm que fazer, né, elas já saem de dentro do quarto, sabendo o que elas têm que fazer, em alguns motéis, até a gente utiliza o sistema de rodízio, então, a camareira que vai ficar aquelas, por exemplo, três horas ali, fazendo vistoria, levando consumo, só ela usa o transmissor, mas podem todas usar, eles são numerados, eu posso chamar, também, se eu quiser, né, a gente tem essa opção, de chamar a camareira tal, porque ela está com um transmissor, que é o dela, então, ela sabe que ela está sendo chamada, que daí ela vai no interfone, liga para a recepção, vê o que tem que conversar, então, assim, é muita coisa, é muito benefício que traz, né. Bacana, e hoje, como é que está o time? Você falou que o tempo é muito curto, do check-out do cliente, ele sai do apartamento, e a conta está pronta, essa estimativa de tempo, você já fez essa conta? Não sei, Roberto, não vou te falar, eu vou estar chutando aí, mas, mas eu posso garantir que é o tempo entre o cliente pedir a vistoria e ele chegar no check-out, a conta está fechada, e ainda a gente consegue, muitas vezes, ajustar para que não tenha encontro, né, dos clientes na circulação, né, então, com a automação, a gente também consegue isso, né, que é uma coisa bacana, de um cliente estar, de repente, abrindo um portão, passa um carro na frente, ou manobrando, então, tudo isso com automação é possível, né, isso também, é aquela coisa de gerar menos atrito para o cliente, né, tudo são coisas que vão gerando menos atrito para o cliente. Bacana, em relação ao sistema ainda, foi implantado há pouco tempo no Luv, ele é um dos pioneiros em relação a isso, o autoatendimento na saída, conta para nós, Eduardo, como é que está esse autoatendimento, eu ainda não tive teu feedback, vou estar pegando ao vivo e a cores aqui, esse feedback em relação ao autoatendimento da saída. Esse sistema de atendimento na saída, para fazer o checkout do cliente, cara, é a cereja do bolo, né, eu acho que foi uma das grandes sacadas, assim, nos surpreendeu, né, a gente achou que poderia ser bom, pela experiência que a gente já tem na entrada, de ter um autoatendimento, mas, claro, né, o na saída envolve mais coisa, né, tem pagamento, tem avaliação do motel que a gente tem lá, tem que passar cartão, e o autoatendimento foi, cara, é fantástico, tanto que tu sabe que a gente, né, implantou em Blumenau, primeiro como teste, corremos já para colocar em Joinville, e agora eu quero, no máximo, até metade do mês que vem, já implantar em Caxias também. Sério? Realmente, é, já está, já estamos montando lá o esquema. Tu tinha me comentado que você ia ficar para o final do ano, e agora eu vou... Não, mas não dá, não dá. Não deu para segurar as pontas, né? Não. É porque a coisa, eu acho assim, por mais que a gente está no meio de uma crise, que a gente está no meio de um momento delicado, mas o benefício que traz para o cliente é muito bom, né, então, se o monteleiro ficar um pouquinho lá embaixo, e lá embaixo eu digo na recepção, né, ficar acompanhando um pouco ali, e sentir a percepção do cliente, no momento do checkout, onde ele consegue fazer tudo numa tela touch automatizado, que ele não fala mais com um recepcionista, que a coisa anda muito mais rápido do que fazia antes, cara, tu fica querendo colocar aquilo, realmente implantar para ontem, né? E, e realmente, esse foi um, uma das coisas que a gente teve um retorno, assim, acima do esperado, né? Tudo que a gente coloca, sempre a gente acha que, ah, vai ser bom e tal, mas esse foi acima, cara, é, realmente é muito bom, diminuiu atritos com o cliente, então, aqueles atritos de cliente, de cliente que pedir desconto, de cliente reclamar de alguma coisa, a gente conseguiu, porque, como é tudo automatizado, é tudo através de mensagem, né, o cliente se sente meio, putz, eu não sei se eu, eu estou falando só com um sistema, eu não vou reclamar por sistema, né? E aí, a coisa anda mais rápido, e aí, muitos daqueles clientes que realmente fazem aquelas reclamações meio sem razão, ou por, por gostar de reclamar das coisas, ele acaba deixando de lado e vai para frente, né? Vem o próximo já. Bacana, tu comentou ali que o autoatendimento da saída, ele tem alguns recursos, cita para nós os recursos que foram elencados, inclusive, o autoatendimento, um dos nossos pontos fortes, nós, da Infobax Sistemas, em parceria que a gente tem com a motelaria, a gente escuta muito o cliente, e a gente leva isso como piloto, quando a gente desenvolve um recurso novo, e a gente traz o moteleiro para dentro do desenvolvimento, ou seja, o desenvolvimento, ele é personalizado, ele atende as especificações do cliente. Então, Eduardo, conta para nós aí como é que foi esses pontos que foram elencados, inclusive, por vocês, que são necessários no passo a passo do autoatendimento da saída. Então, a questão do pagamento é uma das principais, então a gente tem um PINPAD que fica já no lado de fora, onde o cliente está fazendo o fechamento da conta, então tem a tela TOUCH, tem o PINPAD onde ele insere o cartão de crédito e débito, e já coloca a senha dele ali, automático, sem precisar fazer nada de mais. Hoje tem PINPAD que não precisa nem inserir mais o cartão, pode ser por aproximação, que fica melhor ainda. A gente tem a leitora do nosso, por código de barra, do nosso cartão Fidelidade também, que fica lá. E uma das coisas muito boas também, que foi implantadas, dentro do TOUCH, é o sistema de avaliação, de satisfação do cliente. que a gente já tinha antes, mas não era um sistema que estava integrado ao software, e não nos trazia uma, nós não tínhamos uma certeza, uma realidade muito certa dele ali. E com ele, estando dentro do sistema, hoje a gente consegue saber, o percentual de clientes que fizeram uma votação, que apertaram ali, fizeram um voto de satisfeito, insatisfeito, muito satisfeito, a gente consegue saber quantas pessoas, quantos clientes votaram, quantos não votaram, qual foi o horário, qual foi a suíte, e a gente consegue, começa a ter um histórico, de resultados, da satisfação, por turno, por equipe, por recepcionista, e aí tu começa a ter informação, aonde tu tem que melhorar. Então isso também é uma das coisas muito boas, que a gente está usando muito já, de ter realmente esse retorno da satisfação, específico de onde é que foi. Então, qual é o tipo de suíte que traz mais reclamação, qual é o tipo que não traz, tem muita coisa, e ainda é muito novo, eu acho que ainda a gente vai aprender muito com ele, e ainda vai achar muito mais informações para tirar dali. Bacana, então o nosso auto-atendimento do InfoMotel, ele traz muito retorno, nós temos o auto-atendimento na entrada, que ele é totalmente personalizado, e o auto-atendimento na saída, ou seja, contato zero com o cliente na saída. Só vou cumprimentar aqui o nosso grande amigo Vinícius, está presente com a gente aí, grande abraço Vinícius, e fique à vontade, se tiver alguma consideração para fazer, sabe que está em casa, meu amigo. Em relação ao teu fidelidade, como é que está a parte do fidelidade do teu motel, Eduardo? O fidelidade, hoje a gente utiliza um cartão, tipo um cartão de crédito, assim, com código de barra, ele, a gente tem, o nosso sistema hoje é por crédito, então cada suite, cada suite que o cliente utiliza, cada fechamento de conta, gera um percentual de crédito de 5%, e aquilo vai acumulando, e o cliente pode resgatar a qualquer momento. Então, isso também é tudo automatizado, tem um leitor no checkout, ele passa o cartão, já aparece na tela, qual é o saldo que ele tem, aparece a opção no touch, se ele quer resgatar ou quer acumular, então o cliente pode já optar, ah, eu tenho 5 reais e quero resgatar, ok, automaticamente já vai debitar da conta dele, se ele quer acumular, ele acumula, ah, quero deixar acumular 100 reais, e vou descontar lá na frente, e faço como ele quiser. Ele é um sistema totalmente antifraude, a gente nunca teve um caso de fraude, que antigamente era um problema que a gente tinha, sempre nos nossos cartões, nossos sistemas de fidelidade, de não ter uma segurança, confiança, e ele nos trouxe essa questão da fraude, que era um receio que a gente tinha, logo que a gente implantou também, se valia a pena, e hoje ele vale muito a pena, ele tem uma saída muito boa, cara, é bem bacana, realmente, por ele estar, e agora com o checkout automático ali, ficou perfeito, porque é o cliente que escolhe se ele quer já acumular ou se ele quer resgatar, ficou muito bom. Bacana. Hoje, em números de fidelidade, vocês têm uma ideia de quanto está rodando de cartões por unidade? Ah, Roberto, não sei, por unidade, assim, a gente tem muitos cartões, tem clientes que oscilam muito, por um tempo eles vêm, frequentam, depois param o tempo, mas o mais bacana que a gente vê é que a grande maioria que tem o cartão, ele utiliza, entendeu? O cartão não fica parado, isso que é o bacana, assim, que realmente, opa, trouxe resultado, e quem utiliza gosta do sistema, né, e agora está gostando mais ainda, né, por já conseguir também ver o extrato que ele tem na hora ali, saber se ele, ver se ele pode resgatar ou não. É, claro que no futuro a gente ainda pode evoluir ele na questão de eliminar o cartão, né, é uma das coisas que a gente sempre já conversou muito e vem conversando, mas sempre tem aquela questão da biometria, da dificuldade da leitura, mas eu acho que, assim, ainda é uma coisa que ainda tem o que evoluir, assim, é parar para pensar, é começar a colher informações e tentar achar algo ainda, que dá para fazer algo ainda melhor. Bacana, o Vinícius aqui tem uma pergunta, em percentual do total de clientes, Edu, como é que é a parte de cartão fidelidade? Ele disse que no motel dele gira em torno de 10% do total de clientes, no teu, tu tens um número para passar para a gente? No total de clientes, é circulação de cartões, assim, de clientes de fidelidade, tem 11%, 12%. Então, ele melhorou, então, por ter a parte do visual externo, melhorou bastante, então, a parte da aceitação do cartão fidelidade? Melhorou bastante, cara, é uma coisa que funcionou, a gente, claro, depois que também implantou esse sistema, a gente começou a fazer mais divulgação dele, porque agora ele realmente está melhor, ele está mais integrado ao sistema, ele ficou, automatizou, na verdade mesmo, e aí, para o cliente, fica muito bacana de utilizar, então, a gente começou agora a fazer uma campanha maior em cima dele, e aí, a gente já vê que o pessoal está utilizando mais, realmente, porque está curtindo. Bacana. em relação à avaliação do motel, Edu, você tem uma avaliação interna dentro das suítes, certo? E tem uma avaliação na saída, né? Como é que está esse percentual dos clientes que estão avaliando na saída do motel? Aumentou, diminuiu, ou parou mais dentro do apartamento e está mais na saída do motel? Como é que está isso? Dentro da suíte, na verdade, a gente tem um bloquinho do Louvre, com a caneta do Louvre, e tal, onde o cliente não faz uma avaliação, a ideia não é que ele faça uma avaliação, é um bloco em branco, a gente ali curte mais, na verdade, o comentário, a gente quer deixar o cliente à vontade para fazer um comentário de alguma coisa que ele achar pertinente, positiva ou negativa. Perfeito. É muito bacana, eu acho que é uma coisa simples de se fazer e traz muito resultado, então, principalmente quando você implanta alguma coisa nova, você consegue ver, o cliente dá retorno e na parte da satisfação que hoje está junto no checkout automático, hoje a gente está em torno de 16%, 17%, mas a gente já está fazendo uma melhoria no layout, como a gente já conversou também, para a gente poder melhorar isso. Eu acredito que dá para chegar em torno de 30%, 40% dos clientes passando pela etapa ali, votando na nossa pesquisa de satisfação, só melhorando realmente o layout da tela e tal, mas eu acho muito bacana porque são 15%, mas é 15% real, eu sei exatamente esses 15% de onde foi o horário, o dia, a suite, turno, então a gente consegue ter esse retorno e isso nos traz muita informação, nos ajuda muito a tomar decisão. Exatamente, você consegue ter uma informação precisa das avaliações, da camareira que deu um problema, que o cliente avaliou que não foi satisfeito, você consegue rastrear a informação, né Edu, então você tem uma informação precisa, né, então em relação ao autoatendimento, fica a dica aí para a motelaria, onde você consegue estar melhorando o processo do check-out. A comunicação diminuiu, Edu, na saída do motel? Em quantos porcentos mais ou menos diminuiu a comunicação? Comunicação do cliente com a recepcionista? Isso. Cara, eu vou estar, eu não parei para ver números, fazer uma pesquisa com números, mas eu vou estar te chutando que algo em torno de 90%, 90%, é assim, a grande, grande, grande maioria mesmo não se comunica mais com a recepção e a velocidade do check-out que ficou muito mais rápida, realmente o cliente ele ele paga, ele finaliza a conta dele muito mais rápida, claro que nem eu falei, não é só devido ao check-out, né, tem a questão de fazer a vistoria no quarto e passar essa informação para a recepção que ela tem que ser rápida também e que para nós ela funciona muito bem, ou seja, quando o cliente chega para fazer no check-out a conta dele já está ali pronta, então, isso é bacana, mas a comunicação diminuiu muito, realmente a comunicação ela só existe se o cliente tiver algum questionamento, ou não concordou com alguma coisa que está na conta, que está sendo cobrada, ou quer reclamar de alguma coisa que não seja, que não queira fazer através só da pesquisa de satisfação, então, assim, não tem mais o porquê conversar, não tem mais o porquê dialogar com a recepcionista, isso é bacana porque traz uma qualidade para o atendimento, é sempre a mesma coisa, é sempre o mesmo padrão, por mais que a gente, na maioria dos motéis, tinha uma qualidade na recepção, mas só o fato, às vezes, de não ter uma voz de alguma recepcionista, talvez, tão boa, ou afinada, quanto eu gostaria, assim, ou quanto eu acho que combinaria com a marca, isso é uma coisa que já me incomodava, assim, então, eu consegui solucionar com o sistema, né? Bacana, show de bola, então, fica a dica aí, Montereiro, invista em autoatendimento, tanto na entrada, quanto na saída, e que você vai ter um resultado igual ao Edu está tendo na gestão e nos números do motel dele. Em relação à análise do teu motel, Edu, quais foram as despesas que a automação ajudou a reduzir no teu motel? Olha, Roberto, tem a questão da energia, né? Que é uma coisa que eu acho que tem muitos motéis que já tem, né? Energia de entrar no quarto só, quando realmente ele está locado, né? Ele ajuda muito. Mas, assim, para mim, o que mais me ajuda, na verdade, a trazer de corte de despesa o sistema são os relatórios, né? Onde a gente consegue realmente ver onde é que está tendo um consumo, onde é que não está tendo, que tipo de consumo sai mais, sai menos, se o cliente acha que aquilo que a gente colocou lá está agregando valor ou não, né? Então, a gente tem o Frigobar, né? Que é um grande meio de venda nosso, né? E a nossa vitrine ali é algo que tem que explorar muito bem e para tu conseguir explorar bem tu tem que ter esse sistema, tu tem que saber por switch como é que está o consumo, onde é que está saindo. Então, assim, eu acho que o sistema ele nos traz informações para tomada de decisões e aí sim tu começa a ver aonde que tu vai fazer corte ou não vai fazer corte. Bacana. Então, indo nessa linha, quais foram os pontos principais que o sistema e a automação te ajudam para a tomada de decisão? Falou que um deles é a análise do consumo. E qual é a outra análise baseada na hospedagem? Cara, eu gosto muito do giro das suítes, né? Então, saber quantas vezes por dia a suíte, né? E não a categoria, a suíte mesmo girou, a categoria também, claro, é importante ver também. Eu gosto de ver o ticket médio, eu acho que é um dos principais, assim, que o moteleiro tem que ver junto com o giro, né? Então, locações, ticket médio, ticket médio de consumo, ocupação por horário, eu acho bacana também, tu saber ter noites, onde é que está dando, né? Mapa de calor, se é de manhã, de tarde, de noite, isso tudo auxilia muito na questão de tabela de preço, né? Saber aonde que tu pode cobrar um pouco mais, aonde tu tem que tirar, onde que tu pode lançar alguma promoção, o que mais que a gente utiliza muito? Ticket, consumo, giro de locações, ocupação semanal, o tempo de permanência, a gente utiliza bastante também, porque esse é muito importante para a hora de configurar a tabela de preço na questão dos períodos, né? Então, vou fazer uma hora, vou fazer duas, três, quatro, per noite, é importante tu saber naquela categoria de switches quanto tempo teu cliente normalmente fica. E aí tu consegue ver, eu mexo nesse preço, X% vai ser atingido, mas os outros todos não, e esse X% que vai ser atingido, ele pode ser um cliente que não se importa, em pagar um pouco mais, porque ele realmente quer ficar um pouco mais dentro do quarto, então assim, tem uma infinidade de coisas, eu acho, tem alguns básicos que o moteleiro tem que ver, mas depois, cara, é muita informação, e assim, tem que usar, tá ali pra usar, e é importante usar. Como eu digo, não adianta você ter uma Ferrari na garagem e não pilotar ela, não andar com ela e usar todo o potencial que ela tenha, e tem muito software que faz isso, ou seja, ele não te dá a instrução, ou ele não é intuitivo, ele não te ajuda, ou ele até mesmo te atrapalha, então, vou fazer umas palavras que até o próprio Vinícius fala, se o software está atrapalhando, troque de software e pegue algo que te ajude a evoluir, que te faça crescer e traga resultado para o seu negócio. Um relatório que eu gostaria que você comentasse do sistema, a gente colocou agora o mapa de calor, o que você achou disso, do mapa de calor está integrado no sistema, e também tem um relatório que eu não vi em outros sistemas que eu tenho acompanhado, é o ticket médio da suíte individual. Cara, o mapa de calor é muito interessante, porque a gente consegue saber onde tem ociosidade de suíte, de categoria, então, eu acho que o mapa de calor e tabela de preço são duas coisas que elas têm que ser analisadas juntas, junto com a questão de tabela de preço, permanência, valor e permanência, e elas vão te dar um norte para onde você tem que ir, onde você pode mexer, onde você não pode mexer, porque se você tem uma suíte que está tendo falta em algum período, você pode trabalhar com ela. E eu acho que a questão da tabela dinâmica de preços, então, como a hotelaria faz, como as companhias aéreas fazem, hoje é um preço, amanhã pode ser que seja outro, nesse horário muda, muda um real para cá, baixa 5, sobe 10, eu acho que isso é uma tendência que a gente está fazendo e testando, aos poucos também, para não realmente criar atritos, mas aos poucos a gente está testando e tentando deixá-la cada vez mais dinâmica, cada vez procurando a questão de procura, oferta, e aí o mapa de calor faz toda essa diferença. Bacana. E o ticket médio da suite, você utiliza esse relatório do sistema, ele te dá a informação se aquela suite está sendo lucrativa ou não, se precisa melhorar ela, como é que você analisa esse relatório? Cara, esse é um dos mais importantes, você saber como é que está a sua suite, principalmente quando se trabalha com um segmento de suítes mais econômicas, porque onde o custo faz muito mais diferença, as margens são menores e eu acho que até assim, muitas vezes você pode ter um equilíbrio, talvez, você não vai ter uma margem muito boa numa suite mais econômica, mas numa mais premium talvez você vai ter uma margem melhor, mas o ticket por suite, por categoria, ele tem que ser muito bem analisado, tem que ser feito conta, o tempo que você demora para fazer uma limpeza, a manutenção que ela te dá e eu acho fundamental, é um número que por mais que ele não varie muito enquanto não tem uma mudança de tabela de valores, mas a gente consegue perceber muito na questão do consumo, então a gente vai fazendo nossos testes lá e implantando coisas novas, mexendo em alguns preços de consumo e vai sempre acompanhando o ticket médio da categoria para ver se ele está subindo, se ele não está subindo, porque muitas vezes é mais fácil subir o ticket médio de uma suite através do consumo do que do próprio valor da hospedagem, então eu acho que esse é o ponto principal, uma das principais colunas do relatório que tem que ser olhado e subir esse valor é muito difícil, subir um real, a gente fala às vezes, ah, eu queria tanto subir dez reais no ticket dessa suite, para subir dez reais no ticket tem que fazer muito trabalho, tem que agregar valor, tem que melhorar os teus produtos de venda, então sim, não é simples não, e aí o relatório te ajuda a nortear isso. Bacana, bacana, então fica aí a dica para a motelaria, até a gente lançou agora um e-book sobre os sete indicadores de análise da motelaria, está rodando por aí, não sei se você recebeu isso, Edu, você recebeu o meu e-book, e o que você achou? Chegou ali o material? Dei uma olhada, é muito bacana, cara, eu acho que auxilia muito, né, a gente, tudo que tu colocou ali, a gente tenta fazer, já faz, né, e tenta fazer cada vez melhor, eu acho que, eu falei, quanto mais informação, quanto mais conteúdo tiver para o moteleiro, melhor, né, cara, a gente sempre foi muito pobre nessa questão de conteúdo específico para o segmento moteleiro, e eu acho que isso que vocês estão fazendo realmente ajuda muito, né, o moteleiro a ter um auxílio e saber para que lado ele tem que ir, né, além de muitas vezes ser uma categoria desunida e que vem enfrentando realmente, talvez, além da crise, essa questão toda da mudança do público consumidor, então, quanto mais informação tiver, e eu acho que, cara, vocês estão de parabéns, como eu já falei, tu, Vinícius, por fazer realmente gerar conteúdo, cara, isso ajuda muito, com certeza, né, alguns mais, outros menos, mas é aquela coisa, né, às vezes é, por mais que eu já faça tudo que tu escreveu ali, às vezes tem uma frase, uma palavra que acende um alerta, dá um insight para, opa, isso aqui eu faço, mas não faço tão bem, faz tempo que eu não dou uma olhada, eu acho que eu vou ter que revisar isso, cara, e isso que é importante, né, não termina nunca, né, conhecimento, adquirir conhecimento não pode acabar nunca, né, muito menos o momento que a gente está agora, né. Exatamente, exatamente, acho que a gente tem que buscar conhecimento, buscar recursos de conhecimento, embasamento, né, que eu vejo que experiências que deram certo para trazer resultado para o teu negócio, eu vejo que o que eu faço, o que o Vinícius faz, é algo inovador, é algo de trazer conteúdo, é sair do armário, vamos colocar assim, né, antigamente, vamos colocar aí uns dois, três anos atrás, nenhum moteleiro queria se apresentar, se mostrar e dar a sua cara, a visibilidade, né, e hoje está sendo totalmente diferente, o moteleiro está saindo disso, e está querendo se profissionalizar, e está querendo aparecer, já é a segunda ou terceira live que você faz, né, Edu, então como é que está sendo a tua experiência de se apresentar aí como um dos pioneiros e referência de conhecimento e de basamento de novidades de motel, o que você está achando disso? Cara, eu acho muito bacana, né, eu acho que isso quanto mais tiver, é claro que quanto mais tiver de conteúdo, né, bom, eu acho que é... aquele... é... empreendedor de palco, um coach de palco que só sabe a teoria, mas não tem a prática, também não agrega nada, né, eu acho bacana isso, é... o Vinícius, né, que começou toda essa onda, e, cara, tá de muito parabéns, realmente faz um trabalho muito bom, é... trouxe muita informação, é um cara do ramo, é um moteleiro que tem experiência de muito tempo, tu é um cara, tu é um moteleiro, já foi moteleiro, né, mas tem o sistema, cara, então, assim, são visões muitas vezes diferentes, né, e isso que é o bacana, cara, seria, de repente, legal ter um... um cara que falasse só sobre, sei lá, gestão de pessoas, especializado em gestão de pessoas que fosse, sei lá, da motelaria, ou tivesse algum conhecimento de causa mesmo, assim, pra falar, isso quanto mais melhor, né, nunca vai ser pouco, e eu acho que realmente o início dessas lives e botar conteúdo e a gente semanalmente ter informação nova, cara, é muito bacana, faz muito bem, e tem que aproveitar, quem não aproveita tá perdendo tempo mesmo. É isso aí, então, fica aí a dica pra motelaria, busquem conhecimento, apareçam, busquem ajuda, não é feio pedir ajuda, né, Edu, se você não sabe, peça ajuda pra quem sabe, e acredito que as pessoas têm o costume de se ajudar, eu quero muito é compartilhar conteúdo, tô aqui pra ajudar, independente se é meu cliente ou não, a troca de experiência, ela é sempre válida, né, nós, com o trabalho que nós fizemos com o Edu aí, da rede Lube, de motéis, é uma parceria muito bacana, uma troca de experiência, e nós da Infobac, crescemos muito, tendo o Lube como cliente, eu digo ele, é um cara inovador, é um cara pra frente, um cara de tecnologia, pra você ter uma ideia, ele é um dos motéis nossos, nossos clientes mais tecnológicos, onde sempre tem uma pioneira, uma ideia nova, que tá saindo dentro do Lube, e trazendo pro sistema, eu sou um cara que traz muita ideia, e escuta muito moteleiro, então essa é a parceria que eu faço, independente se é meu cliente ou não, estamos aqui pra ajudar, e esse é o intuito que nós estamos fazendo, essas lives, é trazer conteúdo, e compartilhar conhecimento, vamos lá Edu, estamos aí na reta final, eu tenho a última pergunta pra ti, e depois dela, eu gostaria que você deixasse, a sua mensagem aí, pra motelaria, quais serão os próximos investimentos, que você vai fazer, em relação a automação, ou melhorar um processo, dentro do seu motel? Olha, a gente tá, tava em planejamento, né, pra esse ano, além de plantar o checkout automático, nós estávamos em planejamento, da prioridade de suítes, né, que seria um sistema, onde as camareiras saberiam, qual suíte seria a próxima, que elas deveriam limpar, né, esse sistema buscaria informações, de qual suíte é mais importante, pra ser limpada na hora, ou das mais importantes, qual que foi desocupada, há mais tempo, e automaticamente, elas receberiam a informação, de qual suíte elas têm que ir, né, é uma demanda que a gente tem, né, que eu acho que, é, iria agregar, iria ajudar, né, e eu acho que vai ser muito importante, pra frente, pra gente implantar. Tem mais um monte de coisa, né, tem o up de vendas, né, que a gente já conversou também, onde o cliente, na entrada, no check-in dele, ele pode escolher uma suíte, e talvez ali a gente já fazer, no próprio touch, no próprio autoatendimento, uma venda de algum produto, ou uma troca de categoria, então, sim, tem muita coisa, né, Roberto, pra gente fazer, infelizmente, essa pandemia deu uma travada, geral, sim, na questão dos investimentos, mas eu acredito que logo a gente retoma, e, de qualquer maneira, essas inovações não podem parar, até porque, elas sempre agregam alguma coisa, né. É isso aí. E a tua mensagem final, Edu, o que você imagina da motelaria aí, com essa mudança aí, de profissionalismo, ou seja, tem muito moteleiro agora, querendo se profissionalizar, e nós estamos aqui pra ajudá-los, né, esse é o intuito de compartilhar conteúdo. O que você imagina da motelaria, como você, como moteleiro, vai sair dessa crise? O que você imagina sobre esse assunto? Na verdade, é o que muitos já falaram, né, eu acho que quem já havia feito o dever de casa, ou já tinha iniciado uma mudança do motel pra ser um meio de entretenimento, vai sair melhor, com certeza, cara. Eu acho que esses vão sair melhor. Quem não fez isso, quem já não tinha uma gestão profissional e tal, eu acho que vai sofrer um pouco mais. Eu acredito até que talvez alguns vão ficar pelo caminho, tá? Mas eu acho que o mais importante, independente se fez ou não fez, é que faça agora alguma coisa, né? Eu acho que esse é o momento de se adaptar, de parar, de rever alguns conceitos, mas de fazer alguma coisa. Eu acho que a hora é da mudança, né? É uma hora boa pra testar, porque tá todo mundo mais receptivo. é uma hora boa pra mudar alguma coisa, baixar despesa, inovar. Então, eu acho só que tem que fazer alguma coisa. O meu recado pra motelaria é isso, cara. Faça alguma coisa nesse período. Se tu passar por tudo isso lá na frente e não tiver feito nada, perdeu uma grande oportunidade. E se você fosse fazer isso, por onde você começaria? Se você tivesse que começar, por onde você começaria? suíte, automação, marketing? Eu acho que o motel, querendo ou não, ele precisa de meio que um conjunto, né? Não tem como tu fazer só uma coisa, né? Não adianta, por exemplo, eu fazer só suíte, mas não ter controle do que que tá acontecendo dentro do meu motel. Então, assim, eu acho que pode ser feito em conjunto, algumas coisas, uma integrada à outra. Então, começo a fazer uma reforma, começo a implantar um sistema numa automação mais enxuta, mudo minha cara, talvez mudo minha marca, mudo minha comunicação, meu marketing, aos poucos. E vai mostrando pro cliente, aos poucos, que tu tem uma coisa nova. Por mais que não seja um motel inteiro, mas eu tenho aqui essa parte que é nova, essa parte que não é nova. E vai indo, vai aos poucos fazendo. É claro que depende de recurso, né? Infelizmente, não tem como fazer nada sem recurso. Mas talvez agora, só fazendo uma grande revisão nas despesas, já possa, pode ser que ali na frente, quando talvez melhorar um pouquinho a situação, comece daí a sobrar alguma coisa pra investir, e aí investir de maneira correta, né? Isso aí. Então, a ideia é que a motelaria comece a se profissionalizar, trazer e se reinventar no processo de gestão. Ou seja, comece a controlar, que nem a gente trouxe a outras pessoas. Sente em cima do teu fluxo de caixa, esse é o momento de analisar, repensar a forma de ser moteleiro. Não adianta você ficar no amadorismo, né, Edu? Ou seja, se profissionalize, traga resultado, traga experiência, venha com uma campanha bacana, sem vulgaridade, faça uma integração de informações e um bom senso também na hora de você mostrar que você é moteleiro, né? Acho que esse é o ponto principal. nada de vulgaridade, nada de excentricidade. É trazer profissionalismo e mostrar que você é um motel diferente. É, acho que nós compartilhamos da mesma ideia, né, Edu? Com certeza. É isso aí. Eu acho que não, na verdade, não existe mais empresa que se não fizer isso vai sobreviver, né? Então, meio inevitável para qualquer setor, né? Então, eu vou te contar um spoiler nos últimos minutinhos aí. vai ter isso na próxima versão, tá? De controle da camareira que vai trazer um grande up aí e melhorar a rotatividade da tua switch. É muito importante ter isso no sistema e nós vamos fazer isso sim. Conta com a gente, estamos juntos. Você sabe que a nossa parceria aí, ela traz grandes resultados. Comunicação sempre foi o nosso forte, né, Edu? Com certeza. que agradeço sempre, Roberto, pela parceria. Show de bola. Muito obrigado, Edu. Um grande abraço. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus. E na semana que vem teremos o Ricardo Freire aí para trazer sobre arquitetura da motelaria. Grande abraço e até breve. Tchau. Tchau. Tchau.